Hoje é o último dia da campanha nacional de vacinação infantil contra o sarampo. Crianças entre 1 e 7 anos que ainda não estão protegidas contra a doença, devem ser vacinadas. Bom, o sarampo é uma doença grave, né? A gente tinha, há muitos anos atrás, quando não tinha a doença do sarampo, as pessoas ficavam, além de levar a morte, ficavam com algumas sequelas. Então, é importante que se vacine. Hoje a gente não tem mais a doença. Os casos aqui no Brasil são casos que vieram de fora do país. E o Brasil tem um compromisso com a Organização Mundial da Saúde de eliminar o vírus no país. Em Araranguá, a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde já foi atingida. E Araranguá até ontem conseguiu fazer 95% das crianças, que era a nossa meta aqui em Araranguá, 95,5%. Hoje a gente já está pegando informação novamente, já viu que teve mais crianças vacinadas. E aí, segunda-feira, a gente tem a última informação da campanha. Além do sarampo, a vacina disponível é a Tríplice Viral, que protege também contra cachumba e rubeula. Os postos, hoje, eles ficam abertos até as 16h30, 4h30 da tarde, em função do novo horário, porque ele abre agora às 7h30. E aí a gente solicita que aquela criança, que ainda não recebeu a vacina, que são todas as crianças de 1 ano até 6 anos, 11 meses e 29 dias, que a mãe ainda tenha a oportunidade, hoje à tarde, de levar uma unidade de saúde para fazer a vacina. E uma outra novidade na área de saúde é que aumentou a faixa etária para a vacina da hepatite B. A hepatite B é uma doença que a gente tem bastante casos no país, bastante portador. Existe a vacina para a hepatite B, então a gente faz a partir do nascimento. E o Ministério, então, aumentou a faixa etária, que antes eram os menores de 25 anos, ele aumentou agora para os menores de 30 anos. Então, toda pessoa menor de 30 anos pode procurar a unidade de saúde com a carteirinha, ou aquele que não tiver a carteirinha, né, para fazer as vacinas, ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira dose, porque muita gente já tem e tem que completar as três doses. Quem precisa ser vacinado deve procurar os postos de saúde em horário normal de atendimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto